Não quero cantar, amor Amor são passos perdidos Não quero cantar, amor Amor são passos perdidos São frios vai e os sonhos Verdes garras dos sentidos São frios vai e os sonhos Verdes garras dos sentidos São cavalos corredores Com asas de ferro e chumbo Caídos nas águas feitas Não quero cantar, amor Caídos nas águas feitas Não quero cantar, amor Paraísos proibidos Com asas de ferro e chumbo São demência dos olhares Alegre festa de pranto São furor obediato São frios vai e os sonhos São frios vai e os sonhos Com asas de ferro e chumbo 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 Amém